Neste momento, fará uso da palavra o embaixador Sérgio Eduardo Moreira Lima, presidente da Fundação Alexandre Gusmão. Excelentíssimos senhores ministros de Estado das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores de Angola, embaixador Jorge Chicote, embaixador de Angola no Brasil, Nelson Manuel Cosme, secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Sérgio França Danese, subsecretária-geral política 3 interina, embaixadora Lígia Scherer, senhores embaixadores, membros do Corpo Diplomático, caros colegas, senhoras e senhores, embaixador Afonso Ouro Preto, é com grande prazer que a Fundação Alexandre de Gusmão participa deste projeto de comemoração dos 40 anos das Relações Diplomáticas Brasil-Angola. Reveste-se ele de simbolismo, pois busca promover o conhecimento dos laços entre os povos angolano e brasileiro, especialmente o fato histórico marcante da primazia do Brasil ao reconhecer em 11 de novembro de 1975 a independência do novo Estado angolano. Trata-se de momento importante da política externa, que fez avançar a autodeterminação e a descolonização na África. Em estreita coordenação com a subsecretaria-geral de Política 3, a FUNAG cumpre o mandato da alta chefia do Itamaraty, no sentido de celebrar tão importante momento nas relações internacionais do Brasil. É nesse contexto que se inscreve o presente seminário 40 anos do reconhecimento da independência de Angola pelo Brasil, que está sendo aberto pelos chanceleres dos dois países no contexto da visita do ministro angolano. O seminário passará em revista os principais aspectos do relacionamento bilateral durante quatro décadas e seus antecedentes históricos. Contará com mesas temáticas sobre relações político-diplomáticas, econômico-comerciais, culturais e educacionais, segurança e defesa. Dele participam diplomatas, autoridades e membros da academia dos dois países. Outra iniciativa de destaque é o lançamento do livro 40 anos das relações Brasil-Angola, documentos e depoimentos, editado pela FUNAG para marcar esta efeméride. A obra reúne documentação dos arquivos do Itamaraty e testemunhos dos principais protagonistas. Nas palavras do ministro Mauro Vieira, na apresentação do livro, a decisão brasileira de reconhecer a República de Angola no momento mesmo de sua independência legou a nós, brasileiros, algo inestimável, o contínuo aprofundamento da amizade fraterna entre os dois países. Gostaria de ressaltar, como terceira iniciativa, o inventário pelo IPRE das teses e dissertações produzidas sobre Angola nas universidades brasileiras e no Instituto Rio Branco, que já se encontra disponível em nosso portal. A profusão dos trabalhos da medida do interesse acadêmico e diplomático nas pesquisas sobre o assunto. Na pessoa do ministro Luiz Cláudio Vilafane e do embaixador Nelson Cosme, dois grandes companheiros nesta jornada, agradeço a todos que colaboraram na realização deste projeto do Itamaraty e da FUNAG com o concurso da Embaixada de Angola em Brasília. Convido os presentes a conhecer as atividades da FUNAG sobre biblioteca digital e, em particular, a obra Hora Lançada, em sua página na internet. Com mais de 600 livros de acesso gratuito, a Fundação tem contribuído para democratizar o conhecimento das relações internacionais e divulgar o pensamento diplomático do Brasil e de seus parceiros nos mercados editoriais em todo o mundo. Muito obrigado. Para uso da palavra, o embaixador Mauro Vieira, ministro de Estado das Relações Exteriores. Excelentíssimo senhor embaixador Jorge Chicote e senhora, ministro das Relações Exteriores de Angola, excelentíssimo senhor embaixador Nelson Manuel Cosme e senhora, embaixador de Angola em Brasília, senhoras e senhores embaixadores, senhor secretário-geral, embaixador Sérgio Danese, senhora embaixadora Lígia Scherer, subsecretária política, três, senhoras e senhores integrantes da comitiva que acompanha o ministro Jorge Chicote, caros colegas, senhoras e senhores, em nome do governo brasileiro, tenho a satisfação de cumprimentar os ilustres convidados aqui presentes hoje. Para mim, é grande honra receber a visita do ministro Jorge Chicote e abrir ao seu lado o seminário alusivo aos 40 anos do reconhecimento brasileiro da independência angolana. Sua presença, senhor ministro, é nova demonstração da importância das relações entre Brasil e Angola e expressão concreta de nossa parceria estratégica. As ligações com o continente africano são conhecidas. Estamos unidos por profundos vínculos históricos, culturais e ampla rede de interesses comuns. É cada vez maior a presença de cidadãos e de empresas brasileiras no continente africano, e em Angola em particular. Ali desenvolvemos alguns de nossos mais importantes projetos de cooperação, em setores estratégicos como biotecnologia, saúde pública, agricultura, educação e defesa. Além disso, num plano mais global, estamos unidos na defesa da construção de uma ordem internacional mais justa, conformada a partir de instituições e normas que promovam a paz, os direitos humanos, o desenvolvimento sustentável e a inclusão social. Os laços históricos que unem Brasil e Angola nos impõem um destino comum, seguir trabalhando para fortalecer nossas relações e convertê-las em benefícios concretos para nossas populações. Senhoras e senhores, este seminário é mais uma oportunidade para refletirmos sobre o atual Estado e o futuro das relações entre Angola e Brasil. A data de 11 de novembro tem inegável valor histórico, não só para Angola, mas também para o Brasil. Celebramos o 40º aniversário da independência de Angola e os 40 anos das relações diplomáticas entre nossos países desde a independência. Fomos o primeiro país a reconhecer Angola como Estado independente e soberano no mesmo dia de sua independência. Temos orgulho de ter dado esse passo corajoso à época que explicitou o apoio do Brasil à autodeterminação das nações africanas e à superação definitiva das políticas colonialistas num mundo marcado pelas clivagens ideológicas da Guerra Fria e pela disputa entre grandes potências por zonas de influência. Nascia ali uma parceria destinada a ser privilegiada, cimentada por história, língua e cultura comuns. Desde aquele ano de 1975, as relações bilaterais têm se fortalecido continuamente. A mais recente demonstração disso foi a elevação do status de nossas relações à categoria de parceria estratégica em 2010. O novo dinamismo dado pela parceria estratégica está refletido nas constantes trocas de visitas de alto nível. Apenas em 2015, sem mencionar as reuniões de caráter técnico, foram realizadas quatro visitas ministeriais, duas de cada lado. O vice-presidente da República, Michel Temer, acaba de retornar de Angola, onde participou, representando o governo brasileiro, das comemorações dos 40 anos da independência. Eu mesmo realizei visita à Luanda, a convite do ministro Jorge Chicote, em abril deste ano, ocasião em que fui recebido, além do próprio ministro, por vossa excelência, ministro Chicote, pelo senhor presidente da República, José Eduardo Santos, e outros altos integrantes do governo angolano. São cada vez mais diversificadas as iniciativas e as realizações de nossa parceria bilateral. Apenas na última década, mais de 650 estudantes angolanos realizaram seus estudos superiores de graduação e pós-graduação em universidades brasileiras, no quadro de nossa cooperação em matéria educacional. O setor de defesa constitui outro importante pilar da parceria estratégica Brasil-Angola. Temos um vasto campo a explorar, especialmente no âmbito do ensino militar. Temos a convicção de que o acordo de cooperação em defesa, cujas negociações estão sendo concluídas, estimulará ainda maior aproximação entre nossas forças armadas e nossas empresas. No plano econômico-comercial, destaco a atuação de empresas brasileiras em diversos setores da economia angolana e de empresas angolanas do Brasil. Temos mantido profícuo o diálogo no âmbito interregional e multilateral, reflexo evidente da coincidência de perspectivas e valores. A concertação entre nossos países tem se destacado na comunidade dos países de língua portuguesa, na Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul e na Organização das Nações Unidas, onde hoje Angola ocupa assento no Conselho de Segurança. A cooperação empreendida pelo Brasil e Angola tem muito a contribuir para o avanço de uma agenda internacional baseada na promoção do desenvolvimento da justiça social e da solução pacífica de controvérsias, objetivos permanentes da política externa de ambos os países. Senhoras e senhores, como é do conhecimento de todos, concomitantemente à realização deste evento, lançamos livro alusivo ao reconhecimento brasileiro da independência angolana, com uma seleção de documentos diplomáticos guardados em nossos arquivos. Esperamos, dessa forma, difundir mais detalhes do processo decisório que levou ao reconhecimento brasileiro da independência angolana. Esses documentos ajudarão a compor visão mais ampla da evolução da política externa brasileira para a África, num período no qual o reconhecimento da independência angolana foi um marco ao permitir o fortalecimento de vínculos de confiança com outros parceiros africanos. É, portanto, uma grande satisfação abrir ao lado do meu colega ministro Jorge Chicote o Seminário 40 Anos do Reconhecimento da Independência de Angola pelo Brasil. Desejo a todos os participantes uma excelente sessão de trabalho e estou certo de que os resultados das discussões contribuirão para um melhor conhecimento recíproco e para o aprofundamento de nossas relações bilaterais. Desejo a todos os participantes um profícuo dia de trabalho. Muito obrigado. Para uso da palavra, o senhor Jorge Chicote, ministro das Relações Exteriores da República de Angola. Excelência, senhor ministro do Estado das Relações Exteriores do Brasil, embaixador Mauro Vieira, Excelentíssimo senhor secretário-geral das Relações Exteriores do Brasil, embaixador Sérgio França Danese, digníssimo senhor presidente da Fundação Alexandre de Guzmão, embaixador Sérgio Eduardo Moreira Lima, caríssimos senhores subsecretários do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, senhor embaixador de Angola no Brasil, estimados senhores chefes das missões diplomáticas acreditadas no Brasil, ou seus representantes, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Queiram aceitar os nossos mais sinceros cumprimentos e as calorosas saudações do governo e povo angolanos. Queremos exprimir a nossa satisfação por estarmos presentes neste magno salão para juntos recordar e prestar homenagem a um importante marco nas relações de amizade, de solidariedade e cooperação entre Angola e o Brasil. Há 40 anos, justamente na noite do dia 11 de novembro de 1975, o Brasil tornava-se no primeiro país a reconhecer a independência nacional de Angola num ato livre, autônomo da sua política externa. Com esta ação, o Brasil manifestava ao mundo o seu apoio e solidariedade com os povos oprimidos e, sobretudo, ao processo de descolonização e emancipação dos povos das antigas colónias de expressão portuguesa. A história das nossas relações político-diplomáticas registra o dia 25 de maio de 1976 como data em que o saudoso presidente doutor António Agostinho Neto recebeu as cartas credenciais do muito digníssimo senhor Souza Dantas como primeiro embaixador extraordinário e plenipotenciário da vossa grande nação, o Brasil, na República de Angola. O ato percursor do Brasil influenciou todo o processo de afirmação da então República Popular de Angola, facto que conduziu a sua legítima admissão em 1º de dezembro de 1976 como centésimo quadragésimo sexto Estado-membro da Organização das Nações Unidas. Excelência, senhor ministro, caros convidados, a proclamação da independência de Angola aos 11 dias de novembro de 1975 na voz do saudoso doutor António Agostinho Neto, primeiro presidente da República de Angola, teve lugar num clima bastante conturbado e de intensas batalhas. As principais forças dos movimentos de libertação nacional de Angola, MPLA, EFNLA e UNITA, estavam em confrontação devido às visões distintas que possuíam sobre o futuro do país. O reconhecimento do Brasil dignificou a luta armada do povo angolano iniciada em 1961 e reacendeu a chama da esperança enraizada nos corações dos nossos heróis, que sempre acreditaram numa Angola livre, independente e democrática. Como é do vosso conhecimento, os desafios para a consolidação da independência angolana foram enormes. Com as influências e ingerências externas, não foi possível marcar os primeiros passos num ambiente de paz e estabilidade. logo após a independência, Angola viu-se mergulhada num prolongado e devastador conflito interno que perdurou até o ano de 2002. Foram momentos muito difíceis de superar na nossa história. Sob a direção de sua excelência, o senhor Presidente da República, José Eduardo dos Santos, Angola é hoje, 40 anos depois, uma referência incontornável na resolução pacífica de conflitos, na promoção de uma cultura de paz, tolerância e diálogo inclusivo, na estabilidade e no desenvolvimento. O nosso país é um dos parceiros das Nações Unidas e da União Africana no âmbito da estratégia de estabilização política, econômica e social. De facto, Angola é definitivamente um ator indispensável no contexto das relações internacionais e tem partilhado a sua experiência em matéria de prevenção e resolução pacífica de conflitos que, infelizmente, continuam a afetar muitos países em África e no resto do mundo. Do longínquo ano de 1975 até hoje, as relações de cooperação entre Angola e o Brasil continuam a crescer. Todavia, reconhecemos que, em alguns períodos, a situação interna de cada um dos nossos países tendeu a gerar incertezas desnecessárias. Com efeito, nos anos 70, precisamente no período em que foi proclamada a independência de Angola, alguns círculos políticos dos países, dos dois países, não partilhavam os mesmos interesses e, sobretudo, as mesmas linhas ideológicas. Em consequência, na agitada década dos anos 80, mesmo com a assinatura do Acordo Geral de Cooperação Angola-Brasil, em junho de 1980, estávamos ainda longe de conciliar os interesses de ambos os países. Deste modo, as manifestações de intenções políticas não foram acompanhadas por ações precisas e concretas, só nos anos 90 começou a haver um forte intercâmbio comercial e participação ativa do Brasil no processo da reconstrução de Angola. Mas os interesses políticos continuavam desencontrados. Excelência, Senhor Ministro, minhas senhoras e meus senhores, desde o ano de 2000 ao presente, as relações de amizade e de cooperação bilateral entre os dois países e povos conheceram um momento de alta intensidade do ponto de vista de concertação política diplomática, sustentada por uma clara vontade política dos chefes de Estado de Angola e de Brasil para o seu fortalecimento com base no respeito mútuo e na reciprocidade de vantagens. Certamente que a conjuntura internacional e a realidade interna dos nossos países influenciaram significativamente a sua evolução. Por um lado, Angola tinha como prioridade a sua sobrevivência como nação num contexto de guerra fria, ao mesmo tempo que pretendia promover a segurança regional e a soberania dos Estados vizinhos devido à política de agressão e expansionista do regime do apartheid da África do Sul e gerir os efeitos nefastos de uma longa guerra civil. Por outro lado, o Brasil enfrentava desafios imensos para a afirmação de uma sociedade equitativa e do próprio processo de redemocratização. As diferentes fases que assinalaram as relações entre os nossos países contribuíram para que o modelo de cooperação mutuamente vantajoso evoluísse a um nível estratégico com resultados tangíveis nos diversos domínios nomeadamente político, diplomático, económico, social e cultural. Deixamos, então, a avaliação para os painéis que analisarão em promenor o percurso das nossas relações nos vários planos. Senhor, Excelência, Senhor Ministro, caros convidados, os nossos dois países mais uma vez enfrentam hoje por força da conjuntura mundial grandes desafios nos domínios econômico e financeiro. Relativamente a Angola, a redução do preço do barril de petróleo no mercado internacional causou o reajustamento de um conjunto de ações importantes com metas e objetivos definidos no âmbito do Plano Nacional de Desenvolvimento para serem alcançados no período 2013-2017. É neste cenário que Angola e Brasil terão de projetar ações criativas para continuar a desenvolver as relações bilaterais entre os dois países. Vamos em conjunto refletir como poderemos reforçar a nossa cooperação e explorar novas áreas de interesse comum. Neste momento solene em que comemoramos os 40 anos do reconhecimento da independência de Angola pelo Brasil justifica também render a mais sentida homenagem a todos os cidadãos brasileiros anónimos e conhecidos que honraram o Brasil com a sua gesta gloriosa. Excelência, Senhor Ministro, minhas senhoras e meus senhores, termino desejando que as reflexões que serão produzidas durante este seminário possam servir para manter e melhorar as excelentes relações já existentes entre Angola e o Brasil. Viva Angola, viva o Brasil, viva a amizade entre o povo angolano e o povo brasileiro. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado.